A Adobe não ia ficar de fora dessa e lançou uma incrível ferramenta no Photoshop de inteligência artificial. Eu sabia que isso ia acontecer e eu vou te mostrar hoje direto na tela como funciona a ferramenta de inteligência artificial do Photoshop. Para você ter acesso a essa incrível ferramenta, você vai precisar criar sua conta no Adobe Creative Cloud. Olha só o que vai ser permitido você fazer dentro do Photoshop. Eu sou Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e o Photoshop vai te dar agora o poder da inteligência artificial nas suas mãos. A gente viu o advento de grandes ferramentas chegando a ter centenas de milhares de inscritos, ferramentas essas de inteligência artificial que editam, manipulam imagens, criam imagens a partir do incrível zero, apenas você colocando o que você deseja lá. E se a Adobe ficasse quietinha, calada no lugar dela, literalmente ela iria sumir do mapa com o Photoshop. Então, ela tinha uma carta na manga e essa carta na manga você vai conhecer hoje nesse vídeo. Já imaginou você ter simplesmente a possibilidade de ter uma imagem onde você diz assim, Photoshop, remove o fundo dessa imagem que eu estou numa praia e coloca uma montanha. Simples assim. Ou você tira uma foto do mar e lá o mar normal e você diz assim, Photoshop, no meio desse mar eu quero que você coloque um transatlântico lá no meio. E simples assim a mágica acontece. O transatlântico aparece no meio do mar. É isso que você vai aprender hoje nesse vídeo como utilizar essa ferramenta e como ela vai existir na sua vida. Eu trabalho com Photoshop desde 2008 e eu vejo que o Photoshop foi uma linha muito neutra de evolução até esse momento. Aqui nesse momento a gente tem um marco do Photoshop que a partir de agora é outra história. Então, é isso. Antes, vai aqui nos comentários. Comenta justamente isso. Eu estou aqui para você marcar a presença nesse vídeo e eu poder também te conhecer. Beleza? Se você já utiliza o Photoshop com a ferramenta de inteligência artificial, comenta aqui embaixo também a sua experiência. Então, vamos lá direto para a tela agora. Adobe Photoshop Photoshop mais Adobe Firefly, que é outra ferramenta incrível também. Olha isso. Photoshop Adobe Firefly, ele seleciona aí uma pista e remove as marcas. Ele seleciona a pista e diz olha, eu quero linhas amarelas nessa pista. Ele simplesmente coloca, temos aí a possibilidade de aumentar a imagem com cunha e temos a imagem agora panorônica. Vou selecionar o alce e vou dizer simplesmente, coloque o alce numa cidade à noite. Olha isso, cara. Remova essa parte aí, ó. Vamos ver. Bote amarelo. Dá uma seta vermelha. Olha aí. Que incrível. Essa outra imagem, eu tenho a possibilidade de fazer, você esticar ela e colocar o que eu quiser. Olha isso, reflections. Cara, simplesmente surpreendente. Ele não dá só a opção não, tá? Ele dá três opções. Você tem que escrever em inglês, tá certo? Pelo menos por agora, tem que escrever em inglês. Mudei o céu, fiz vários tipos de céu aí. Cara, simplesmente, realmente um sonho. É como a Adobe tá falando aqui. É um sonho. Galera, depois da revolução que Adobe criou aqui pra gente agora, vai ser muito mais fácil a gente ter acesso a essa ferramenta e trabalhar com alguns toques. Você vê que é possível agora você manipular uma imagem sem ter que ser um profissional. Tem muita gente gente discutindo. Ah, agora vai ser o fim dos designs gráficos. O pessoal que edita imagem. Cara, vai, vamos dizer assim, que se eles não se atualizarem, se eles não ficarem profissionais em utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, que já são muito fáceis de ser manipuladas, pode-se dizer que sim, que isso vai afetar o setor. Mas, no geral, tem que se atualizar e basta aprender a utilizar, né? A criatividade, ela vem da ideia, né? Então, é isso que eu tenho pra deixar de mensagem aqui pra vocês sobre essa ferramenta que vai revolucionar mais uma vez o mercado. Adobe se posicionou, não ficou de fora e vamos lá. Eu acho que tecnologia evolução não para. Então, pessoal, é isso. Aqui no canal tá cheio de vídeo sobre marketing digital. Não deixe de conferir também esses dois vídeos que estão aparecendo na sua tela agora e o vídeo também aqui do card, onde eu mostro outra inteligência artificial que vai estar disponível logo em breve para edição de imagens.